Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A presidente da corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, denegou habeas corpus de médica colombiana presa sob a suspeita de provocar a morte de paciente em lipospiração. A médica já é investigada por outra morte e lesões corporais. Em outro habeas corpus denegado, a presidente do STJ decidiu que um italiano, apontado como um dos maiores fornecedores de cocaína para a Europa, deve continuar preso preventivamente no sistema penitenciário federal. E também foi suspensa a decisão que impedia a contratação emergencial de organização social para gerir hospital em Salvador. A ministra Maria Tereza de Assis Moura verificou grave risco à saúde pública. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!